Fala galera, beleza? Moro o dinheiro na área, bora pra mais um episódio aqui de Rasgando o Dinheiro com Day Trade E aí galera, eu não gravei as operações, mas vou mostrar aqui pra vocês, vou explicar as que eu fiz, tá bom? Acabei não gravando aí porque ele ficou muito longo, na verdade, tava gravando e eu parei E aí pra não ter que renderizar tudo, eu vou só passar aqui com vocês, tá bom? Então, só pra lembrar uma coisa, estamos aqui há vários dias no Day Trade e estamos nos mantendo no jogo Por quê? Porque a gente tem consciência de usar um stop bem afiado, tá bom? Hoje eu fiz algo que eu não recomendo para o iniciante, principalmente para aquele iniciante Que ele depende daquele dinheiro pouco ali, que é muito pra ele Quando você dá muito valor, né? Não tô falando pra você não respeitar o dinheiro Mas quando você dá muito valor no Day Trade, você acaba ficando muito tenso, tá bom? Então a gente vai falar disso aqui nesse episódio, deixa o like, se inscreve e compartilha Depois da vieta a gente começa, cupom na tela pra você se você não pegou o curso ainda E bora! Bora lá então, olha essa alta do dólar Olha lá minha boletinha aqui com R$27, tá bom? Já dá pra parar por hoje, já fica uma meta legal Só que eu quero explicar aqui o que eu fiz pra vocês, tá bom? E é claro, não vou inventar, eu vou mostrar mesmo, tá bom? Então eu vou abrir aqui um relatório de performance pra mostrar pra vocês, tá bom? Não quero ficar com balela aqui não Deixa eu só deixar livre aqui pra eu mover pra outra tela Muito bem, olha lá o que a gente fez hoje, hein, galera? Preste atenção, hein? Nós tomamos dois stops aqui de 3 e 2 pontos e meio, tá? Infelizmente quando você coloca lá um offset, né? Que é pra você nunca deixar passar o stop Você tem que colocar um limite ali de margem, senão você pode ficar a ver navios E aí nós tomamos os stops E aí eu vim fazer uma operação pra correção desse stop Não é saudável, mas peguei 9 pontos, era uma tendência de alta muito forte E aí nós saímos com 27,02 Ainda vai ter o IRRF, vai dar ali uns... Sei lá, vai dar uns 26,50, 26,80 de ganho Um ótimo ganho, tá bom? Mas qual que é a ideia aqui, né, galera? O que eu queria mostrar pra vocês, acabei não mostrando mais Pode fechar isso daqui já Olha que bela alta do dólar, né? Sem parar de subir isso daí, tá? Incrível, dá até pra pegar uns scalpzinhos de retorno Mas não é ideia, agora já foi operacional A ideia era o quê? O ativo ele abriu e ele desceu bem forte aqui, ó Muito forte E eu perdi esse trade aqui do 5,251 Quando ele voltou pro 5,251 Eu resolvi tentar de novo um trade de venda Mas olha lá onde é que ele bateu na máxima Foi 5,253, no candle seguinte ele me estopou No candle seguinte que ele me estopou Eu vi essa força compradora muito forte Uma linha de tendência muito boa também E aí eu decidi entrar numa ponta compradora Aqui no 5,251 Só que olha lá o que ele fez O stopzinho tava lá no 5,248 Ele foi lá e me estopou com 2,5 pontos ainda Estopou um pouquinho mais cedo no 5,248 Depois que ele marcou essa tendência de alta forte Eu falei, olha, não quero perder essa pernada Provavelmente ele vai continuar Então eu entrei novamente Ele tá continuando ainda Daria pra estar posicionado ainda, tá bom? Então eu entrei novamente nessa região aqui De compra E peguei 9 pontos Zerei o lucro E é o que eu recomendo Se você zerou o lucro Pula fora, tá bom? Zerou o prejuízo Pula fora Então vamos anotar aqui O que fizemos hoje É claro, né? Duas operações de loss Mas no fim das contas Saímos com um belo de um ganho Tá bom? Dia 26 aqui, né? Dia... Episódio 26, é claro E aí nós vamos anotar aqui Os lucros e prejuízos Sempre bom ter essa planilha Sempre bom refletir aí O que você está fazendo No seu operacional Tá bom? Então sem muitas novidades Tomamos aí mais um dia de preju Que depois virou um dia de lucro Um lucro bem legal, inclusive Então 90, 25 Quase zeramos Nosso prejuízo Temos aqui 981 reais agora A gente pode considerar Que vai ficar aqui 0,27, né? Que é o IRRF Muito bem Então fizemos aqui no total 3,32% do capital Subindo mais um pouquinho Ficando cada vez mais perto Dos mil reais Tá bom? Retornando ali Para o nosso capital inicial Lá no final de março Tá bom? Ah, Peter, mas você não sai do zero Mas a ideia do Rasgando Dinheiro Com Day Trade É mostrar os erros e acertos Não é para ficar sendo lucrativo E ficar exibindo lucro aqui Para isso já tem um monte na internet Cheio de marketing agressivo Que aluga carro E ficar mostrando carro Como se fosse David Tá bom? Então Você pode perder tempo Com isso lá com eles Beleza? Então nós chegamos a 894,18 E num belo trade aqui De 9 pontos Daria para ter ficado mais Daria para ter zerado aqui Esse prejuízo Mas eu quis colocar o prejuízo No bolso Para sair com um pouquinho De lucro hoje Bem tranquilo Bem constante aí Nós tivemos esses ganhos Claro Que a gente teve aqui Esses IRRF Não, né? Esses custos Deram uma diminuída aqui No mini dólar Não sei porquê Talvez pela taxa de trades aí Mas enfim Isso aí é sempre uma incógnita Para mim Eu não ligo muito para isso O foco é isso aqui O foco é isso aqui É o valor líquido Tá bom? Então Mais um dia de ganho Maravilhoso Fomos agora para 981,37 reais Dependendo da nota de corretagem ainda Mas espero que vocês tenham gostado Da explicação Dos trades E aí deixa o like Se inscreve e compartilha Eu vejo vocês nos próximos episódios Beleza? Tem vídeo de WEG Tem vídeo de Bom Dia Já para vocês assistirem Não deixa de conferir E dar aquele like Vídeo rapidinho Não gravei as operações Porque ficou muito longo O vídeo das operações Com mais de 20 minutos Aí não quis mostrar tudo Para vocês Mas aí para ficar um pouquinho Mais em chute Expliquei ali os erros E os acertos E aí bola para frente Amanhã tem mais Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo E aí Obrigado.